Meu nome é José Silvio Turini, eu sou o presidente do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. O Amor e Caridade é um centro que já tem 101 anos atuando na nossa cidade e levando a doutrina espírita e a prática da caridade para as famílias carentes da nossa cidade. Temos vários núcleos na periferia, onde atendemos centenas de crianças e adolescentes e também temos o albergue noturno, que é um patrimônio de nossa cidade. A doutrina espírita, como todas as outras religiões cristãs, ela segue os ensinamentos de Jesus e o maior dos mandamentos que ele nos deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a prática que nós divulgamos e esse ano de 2020 nunca ela foi tão solicitada. Com todo esse sofrimento que o nosso planeta vem passando, Jesus, que é o dirigente de nosso planeta, logicamente que não nos abandonou. Ele está conosco e estamos juntos tentando modificar e melhorar essa pandemia. Sabemos que tudo passa, nada nessa vida é permanente. Esse ano foi um ano difícil, mas temos a grande esperança de que de 2021, que em 2021 nós vamos ter um ano bem melhor e possamos retornar gradativamente as nossas atividades e levando sempre a todos aqueles que convivem conosco a confraternização, levando o amor e principalmente levando a caridade, que é o que realmente importa. Essa convivência é fé, ter muita fé no amanhã, porque sabemos que estamos em um período de transformação de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. E aí é que nós vamos poder ter realmente um pouco mais de amor. Esse amor que Jesus nos ensinou e pregou sempre é a única salvação. Façamos as nossas preces e confiemos que Jesus sempre estará ao nosso lado em todas as dificuldades. Nós do Centro Espírita Amor e Caridade desejamos a todos um final de ano bastante feliz e que 2021, que está aí iniciando, possa vir com muita fé, muita esperança e bastante bênçãos. E que Jesus nos abençoe.